Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal com essa visão, né, linda. As linhas ali, tem várias sobrinhas. Estou aqui com um kit, ó, uns sete panos pra fazer o kit semaninha, tá? Esse aqui é o pano bainha. Chegou essa semana, já acabou rapidinho e vai chegar mais. Então, até o dia que eu postar o vídeo, vocês sabem que eu gravo vídeo com antecedência, já vai ter mais ali no estoque. Então, eu vou deixar o link da lojinha do Shopee na descrição desse vídeo pra você, se quiser adquirir pano de prato, tá bom? É, então, vamos lá. Hoje, então, eu tô com esse kit, eu quero fazer um kit semaninha utilizando as sobras. E eu vou mostrando pra vocês como é que tá ficando. Esses dois aqui não são sobras, tá? Mas, pra fazer o caseado todo em volta, eu vou precisar da linha que tem bastante. Então, eu vou ver ainda se eu vou usar esses, tá? Que nem esse aqui dá pra usar bastante ainda. Mas tem uns que tem bastante sobrinha, ó, tipo esse branco aqui, ó, já tá acabando. Tem vários ali que tem bem pouquinho, ó, tá vendo? E eu vou utilizar esses. Tem mais ali na prateleira, depois eu vou pegar seu conforme for aqui fazendo, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já peço que você deixe o like aqui pra mim, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Tá? Então, ó, eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês como é que tá ficando. Então, vamos lá, se anima a produzir aí também. Kit semaninha, ótima opção de renda, vocês já sabem, eu já deixei vários vídeos aí pra vocês falando, né, dos kits. E é isso, então, se anima, pega o seu kit, pega as suas linhas, se tiver sobrinha, vamos utilizar. E vai tirando o print aí das fotos que eu vou mostrando aqui pra vocês, dos panos prontos que eu vou mostrando pra vocês. E se inspirem neles, tá bom? Então, é isso, eu vou produzir aqui alguns e já volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. Bom, pessoal, olha só, já tem o primeiro pronto aqui, ó. Fiz esse barradinho aqui, já tem videoaula no canal, tá? Vou deixar a playlist também dos barradinhos pra vocês. Esse aqui é o barradinho número 41, tá bom? Ele fica bem bonito, né? Olha só, aí eu fiz com o roxo e finalizei com o branco. Fica bem lindo. Essa linha, pra quem não sabe ainda, é a linha lisa grossa e eu utilizo a agulha 2.0 pra fazer, tá bom? Olha só, ficou perfeito. Vou fazer mais algum aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Mais um pronto, gente. Olha só que linda essa estampa, eu estou apaixonada. Eu gosto dessas coisas assim, né, de roça mesmo. E eu achei muito lindo, eu tô com vontade de ficar com esse pano pra mim, mas ele é do kit, né, não vou tirar do kit. Gente, aqui eu utilizei o verde, ó, e finalizei com o branco. Também tem videoaula desse barradinho aqui no canal, tá bom? Ficou maravilhoso. Ai, tô apaixonada, gente. Combinou muito verde, ó, tem bastante tonzinho de verde, eu procuro fazer sempre combinando. E no kit semaninha, eu procuro fazer os barradinhos todos de cor diferente, tá? Tipo, esse aqui eu já fiz verde, então, não vou fazer outro verde assim destacando, tá bom? E é isso, eu vou fazendo bem variado e um pano com a estampa diferente do outro, tá? Não coloco estampa repetida. Então, vou lá fazer mais um e já volto aqui com vocês. Mais um pronto, gente. Olha só que lindo que ficou esse aqui. Eu amo essa estampa também da menininha, né? Bem delicadinha. E olha aí, ó. Aqui eu fiz com o rosa neon e o amarelo bem clarinho. Ficou lindo também, né? Esse também tem vídeo aula já aqui no canal, tá? Esse aqui é o barradinho número 45, tá? Pra quem quiser fazer ele. Aí, eu fiz com as duas cores. Pra utilizar as sobrinhas, eu tô utilizando a cor que eu tenho mais aqui. E pra fazer o acabamento, a cor que tá acabando, tá? A cor que tem menos, que é a sobrinha. E dá super certo, né? Fica lindo, olha só o destaque que dá. Vou fazer mais e já volto aqui. Pessoal, olha só esse aqui, que destaque que ficou. Eu tava até preocupada de não combinar, né? A hora que eu colocar... Antes de eu pôr o azul, eu pensei... Ai, gente, será que vai dar certo? Porque o azul é bem forte, né? Mas ficou maravilhoso essa peruinha aqui, ó. Linda, né? Maravilhosa. E combinou muito, ó. Laranja e azul, né? Ficou perfeito. Aí, aqui foi o laranjinha e o azul royal. Ficou muito lindo. Eu faço os biquinhos só na parte de baixo do pano, tá? Na parte onde tem o desenho aqui embaixo, vocês sabem. E na volta do pano todo é caseado, tá? Não faço o biquinho no pano todo e nem nas duas pontas. Só onde tem o desenho mesmo. Tá muito lindo esse aqui, né, gente? Deu um destaque perfeito. Tá cor bem vibrante. Bom, vou fazer mais. Tá faltando... Deixa eu contar aqui. Ainda tá faltando três pra fazer o kit com sete, tá bom? Já fiz esses... Já fiz quatro, né? Tem quatro aqui prontos. E já vou fazer os três que tá faltando e eu já volto aqui. Só vou colocar esses quatro aqui pra vocês verem como que já tá, ó. Dá um destaque, né? Tá bem bonito. E agora eu vou fazer os três que estão faltando aqui ainda, tá bom? Já volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado final. Bom, pessoal, mais um paninho pronto. Olha essa estampa aqui, ó. O menininho na porteira, né? E aí eu fiz aqui esse barradinho chevron. Ficou lindinho também. Fiz com vermelho e branco. Ficou uma gracinha, né? Maravilhoso. Vou trazer mais uma aqui pra vocês verem. Olha só que fofurinha essa estampa aqui da vaquinha, né? A mamãe com os dois filhinhos, né? Uma no colo e a outra aqui abraçando a mãe. Uma gracinha, né? Bem fofinho. E aí eu fiz esse aqui, ó. E também tá na playlist. Ele é o... Um que eu fiz com duas cores, tá? Ele tá bem no comecinho da playlist. Bem facinho de fazer também. Aí eu fiz com amarelo forte e branco no acabamento. Ficou maravilhoso, né? Esses barradinhos de duas cores tá ficando muito lindo. Eu tô gostando bastante de fazer. E mesmo que não seja sobrinhas, dá pra fazer assim também, né? Com duas cores. Fica perfeito. Bom, vou trazer o último pra vocês verem. O último é o que eu mais gostei. Ele já tá pronto aqui, porque esses três últimos... Eu resolvi fazer e já trazer os três assim pra vocês verem, né? Não fazendo um de cada vez e mostrando, tá? Então, eu vou pegar esse último aqui pra vocês verem que fofinho. Olha só, gente. Olha essa estampa. Que gracinha. Maravilhosa. Eu amo galinha. Eu amo todas as estampas que eu mostro aqui pra vocês. Todos eu amo. Olha só, gente. Eu utilizei essa cor aqui, que ela é tipo um beijinho. E finalizei com um branco. Esse barradinho aqui, ele é maravilhoso. Porque você não precisa contar os caseados. Aí, quando eu vou fazer esse, que ele é todo de vezinho, também tem aí na playlist, tá bom? Quando eu vou fazer ele, eu faço o caseado em V. Tem vídeo aula também do caseado em V aqui na playlist, tá bom? E olha só como ele fica maravilhoso. E eu achei que combinou demais, né? Esse barradinho com essa estampa. Essa cor, né? Ficou perfeito. Isso aqui ficou parecendo... Ó, vou mostrar de perto, tá vendo? Isso aqui, ó, ficou parecendo com a pena da galinha, assim, o desenhinho da pena da galinha. Então, a cor e o desenho combinou demais. Bom, esse aqui foi o último. Vou colocar todos aqui. Deixa aí nos comentários pra mim qual vocês mais gostaram. Então, ó, vou colocar todos aqui, tá? A da galinha, a primeira, né, que tem o barradinho em V, beijinho. Ficou uma gracinha. Queria que coubesse tudo aqui na imagem, mas tá um pouco difícil. A da vaquinha, com o biquinho amarelo. O menino na porteira, com o biquinho vermelho. A cesta aqui, com os legumes, com o biquinho roxo. Esse aqui, da fazendinha, que eu também amei, com o biquinho verde. A menininha, com o barradinho rosa. E, por último, a peruinha, com o biquinho laranja e azul. Então, gente, vocês viram, né, aqui eu utilizei todas as sobrinhas de fio, tá? O azul era a sobrinha, o amarelo, o branco eu tinha pouco. Mas, olha, nesses últimos aqui, ó, em todos eu consegui usar o branco e ainda sobrou. Dá pra fazer mais uns dois ainda, se for fazer só a última carreira em branco. Então, pra vocês verem, né, essa linha rende muito. E, ó, mesmo que seja com sobras, fica maravilhoso, né? Deu um destaque especial. Esse foi o kit que eu mais amei, de todos que eu já fiz. Foi esse que eu mais gostei, porque ficou bem alegre, bem coloridão, né? Deu um destaque. Se eu tivesse feito esses dois acabamentos aqui também no branco, ia combinar mais ainda. Mas, ficou esses dois diferentinhos, mas não tem problema não. Tenho certeza que ele vai vender rapidinho. Pra quem ainda não sabe, eu vendo o kit semaninha por 50 reais, tá? São sete panos por 50 reais. Pra mim, vale super a pena, mas aí é só uma sugestão aí pra vocês, tá? Cada um cobra o preço que quer. E é isso, gente. Não se esquece, eu vou deixar o link pra vocês da lojinha no Shopee e o link da playlist dos barradinhos aqui na descrição desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado. E a próxima vez que eu for fazer, novamente assim, né, utilizando as sobras, eu venho pra mostrar pra vocês umas cores diferentes. Tá bom? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.